o salve amigos da criptomoeda vamos falar de mais um vídeo aqui a partir de hoje último dia do mês 5 em tá passando rápido você não tá notando as coisas estão sendo construídas é e observa aí muita coisa pode acontecer ainda nesse ano vamos completar 50 por cento desse ano agora a partir de amanhã né vai ser interessante essa essa completagem é que eu posso falar assim né mas é isso vamos falar seguir falando aqui de babydodge com assunto interessante que é a nova listagem lembrando se inscreva-se no canal tá mês seis aí conseguimos bater 15 mil inscritos eu sou grato a cada um de vocês bom vem dois realizou uma nova listagem aqui é aquela aventura do Flock Dono né aquela aventura legal lado Flock Dono que anda aí desenvolvendo aí alguns projetos né sai de um um vai outro depois a medida que tá em um tá em outro depois que tá em outro tá em outro também e esse aqui parece o hype do momento e o que que tá acontecendo aqui nova listagem tá desse projeto que é o RFP se eu não me engano RFP tá tá ele aqui ó né e ele conseguiu uma capitalização mínima ele conseguiu um volume de 2 milhões de dólares entrou em correção hoje mas tá seguindo avançando Flock Dono evidentemente tá tá esperançoso com esse projeto aqui com o objetivo de fazer a mesma aventura que fez no próprio Flock Dono agora esse projeto ele vai se ver numa alta que ele construiu um caminho e se se aproximou de Baby Dois para isso evidentemente já começou a rolar registro no Baby Dois Swap né que até agora só quatro mil dólares sendo usado para o lado de lá Será que vai aumentar ou a galera vai continuar trabalhando na Pancake Swap Será que terá força para fazer boas movimentações bom evidentemente a a a listagem bitmart também tá evidente tá podemos entrar aqui no perfil e analisar o anúncio né é da bitmart em relação a esse projeto essa listagem que vai ocorrer amanhã né ou seja amanhã uma plataforma já começa a se deslocar Será que outras vão se deslocar também porque para um projeto novo volume tá alto a a galera quer né galera tá mostrando que quer as coisas já começa a tomar rumo estamos de olho é isso listagem em Baby Dois Swap amanhã vamos falar dessa listagem ali no bitmart também tá os vídeos aí do RFP vai ficar na playlist do Flock Dono é isso aí ó listado em Baby Dois Swap Lembrando que Baby Dois hoje deixa claro que não endossa nem nada qualquer um projeto pode ser listado lá na Swap Baby Dois terá o prazer de realizar anúncios né até porque é um meio de propagar plataforma descentralizada Baby Dois coin até o próximo vídeo